Gessar Guiá confessa ter vivido um namoro gay em meio a carreira gospel. Finalmente, Gessar Guiá aí está sem tabu, gente, revelando tudo o que aconteceu na carreira dele. E dessa vez ele resolveu descrever como é que foi aí o relacionamento e o amor dele por uma pessoa, por nome de João Vito, que ele teve um relacionamento enquanto ele lançava as músicas dele no meio gospel, né? E o cara foi poeta, descrevendo que amar é um ato de coragem e que nunca imaginou quando conheceu o tal do João. Parece até um poema descrito por Afrodite e mandado pelo rapaz, mas ele disse o seguinte, desbravaria terras tão sombrias junto dele, mas ao mesmo tempo experimentaria dias junto ao paraíso. Depois dessa até Adão perdeu o lugar. E a beijoca. E ele negou, tá? E ele negou que as páginas tudo sabia. Jogava tudo lá e as pessoas falavam assim, páginas de foco aqui, ó. Que o povo do pessoal tá falando, tá inventando coisa do mundo, tá destruindo a carreira do garoto. Mas na verdade era aquilo realmente que as páginas estavam trazendo. Até a mãe dele surtou esses dias atrás, gente, pra tentar defender o garoto que eles estavam fazendo com ele. Era desumano, era desleal, que ela tava com raiva até mesmo de um outro pastor lá que tinha dado uma opinião. E ele negou, 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 gente. Mas agora ele revelou que era enquanto ele ainda cantava nas igrejas. Ô, Glória. E ele finalizou argumentando que o comentário dele foi um tapa na cara daqueles que acharam que ele não iria comentar sobre. Tem gente até sem dedos. Ei, Jessé. Viva sua vida, rapaz.